Bem-vindos ao Mágico do Préspecial e no programa de hoje eu vou falar de Lugar Nenhum do Neil Gaiman. Na verdade é uma adaptação de uma obra do Neil Gaiman feita pelo Mac Carey e Glenn Fabry. Vou fazer uma contextualização enorme antes de entrar na história, nessa adaptação em quadrinhos, porque Lugar Nenhum foi feito inicialmente para uma série de TV da BBC2. Em paralelo com a série de TV, que foram seis episódios, era uma série super rápida, cada episódio tinha meia hora no máximo, então dá para assistir muito rápido. Pena que não foi lançado aqui no Brasil, então é difícil de encontrar. Mas junto com isso o Neil Gaiman lançou o livro, que foi o primeiro contato que eu tive com a obra do Lugar Nenhum. Foi com um livro que a Conrad trouxe em 2007 para cá. A Intrínseca relançou em 2018, numa versão com alguns extras, mas eu tenho a edição da Conrad. Eu sei que foi o meu primeiro contato com o Neil Gaiman além dos quadrinhos. Eu tenho esse autor como um grande criador de fantasia, um grande criador de cenários, não tanto de histórias, mas as coisas que ele cria, elas são multimidiáticas. Eu acho que é um dos autores que consegue fazer mais a transição que muitos outros. É um dos melhores autores de transição que a gente tem. Tanto que atualmente ele produz mais livro e até mais livro infantil do que quadrinho, ou série, ou programa de rádio. Ele tem uma produção como roteirista, essencialmente como roteirista, muito grande. Então eu tenho o Neil Gaiman como um autor que o que ele fizer eu vou atrás. Tem alguns vídeos meus no canal que eu falo um pouco da literatura dele, falo um pouco de quadrinhos. Eu estou para preparar um, para falar também sobre algumas séries em quadrinhos, que são adaptações na verdade, de quadrinhos de filmes que ele fez. Enfim, o Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito, mas ele tem um grande problema que é a repetição de plot. Ele tem cenários enormes, super interessantes, mas em geral a estrutura da história é sempre a mesma. É um protagonista que ele não se adapta ao lugar onde ele vive. Ele normalmente é uma pessoa de classe média, que está de saco cheio de tudo, mas ele não tem o ímpeto de mudar. Ele tem medo da mudança, embora não goste da vida que ele leve. Até que acontece alguma coisa, tem um gatilho, que ele é levado para um universo completamente fantástico, que ele começa a descobrir coisas sobre a sua própria realidade que ele nunca iria saber. É assim Stardust, é assim Coraline, é assim deuses americanos, filhos de Anansi, é assim em lugar nenhum. Tanto na série, quanto no livro e no quadrinho também. Bem, para além dessa estrutura básica que é repetida várias e várias vezes, e que ele foge nos contos, então os contos são até melhores, ou tem mais imaginação que os livros, o Neil Gaiman consegue trazer essa aura de fantasia, tornar a fantasia real, de uma forma que eu acho que poucos conseguem. E é isso que me conquista, e talvez isso que conquiste tantas pessoas. O autor, o Neil Gaiman, ele começa a fazer quadrinhos, principalmente no final dos anos 80, quando ele é descoberto, na transferência dele para os Estados Unidos, quando ele começa a fazer o Sandman, esse Sandman muito literário, muito mais literário do que de quadrinhos, que revoluciona os quadrinhos naquela época, a época das revoluções dos quadrinhos, anos 80, anos 90, um dos principais títulos que vai criar o selo Vertigo no universo DC. Então ele tem grandes... ele tem uma imaginação muito grande, ele sabe trabalhar isso. Pena que as estruturas sejam, de certa forma, recorrentes. Enfim, lugar nenhum teve essa adaptação, foi para filme, quase virou filme, não virou filme, mas teve nove peças de teatro até agora, teve o rádio, depois adaptaram para a rádio em 2013, e aí a gente tem isso aqui em 2005. Lá nos Estados Unidos, em nove partes, Mike Carey resolve fazer essa adaptação, ele já tinha trabalhado com o personagem Lucifer, que o próprio Neil Gaiman tinha criado, é uma versão do Lucifer, a versão do Lucifer do Neil Gaiman, e aí ele se aventura junto com o Glenn Fabry nesse cenário de lugar nenhum. E aí, o que é lugar nenhum finalmente? Veja um pouco da arte, é uma arte legal, gosto da arte do Glenn Fabry, mas a história é muito mais legal pelo background criado do que pela própria narrativa. A gente vai acompanhar principalmente o Richard Merrell, é um cara, como eu disse, que ele é da classe média, trabalha em escritório, tem uma namorada que domina ele completamente, na verdade ele é dominado por qualquer coisa e qualquer pessoa, simplesmente porque ele não gosta de se impor, não gosta da vida dele, está cansado de tudo isso, mas ele vai levando, porque é muito mais fácil ficar na inércia do que tentar fazer alguma mudança. Até que em determinado momento, ele encontra uma garota, que é a porta, a gente chama ela de porta, é a garota da capa, ela está ferida no meio da rua e ninguém está vendo, está todo mundo passando por cima dela, até que o Richard enxerga e fala, putz, o que eu não sei com essa garota, está ferida, o que eu vou fazer, vamos tal, ele pensa rápido, pega ela e leva para casa. No que ele leva ela para casa, essa foi a transição do Richard para um outro universo, um universo marginal de Londres, um universo onde as pessoas normalmente não estão, as pessoas normais, as pessoas da cidade de cima, não enxergam as pessoas da cidade de baixo. É bem interessante essa metáfora que o Neil Gaiman quis trabalhar, porque, bem, o que é a cidade de baixo? Lá é o mundo da fantasia, lá é o mundo onde a gente encontra pessoas que falam com ratos e lendas urbanas que não são lendas, na verdade, são reais e existem lá. A criatura que fica debaixo de Londres, ou eles fazem menção à loba, que é o animal que representa Roma, por exemplo, um urso que representa Moscou e essas coisas. Todos esses animais, todas essas criaturas, elas existem porque um dia elas existiam como lendas. Então elas existem nessa realidade paralela que fica embaixo da realidade que a gente vive. é uma forma mais otimista do que o Strazinski vai trabalhar na outra série que eu já comentei aqui, agora esqueci o nome. Eu coloco aqui embaixo, no descritivo, qual é a série que o Strazinski trabalha isso, mas basicamente o que a gente tem da Londres de baixo é um universo onde as coisas, as pessoas, as lendas, as histórias são esquecidas e aí elas aparecem nesse novo lugar que é uma recriação, é quase que um espelho mais mágico do cenário que a gente vive. É uma criação sensacional, eu acho muito legal trabalhar com isso e viver nesses dois mundos, brincar com esses dois mundos. Stardust tinha isso também, Coraline tinha isso também, então são questões recorrentes no universo ou na mente do Neil Gaiman. Mas cada uma dessas duas facetas de cada universo que o Neil Gaiman cria, elas têm uma porta interessante, elas têm uma imaginação interessante, até melhor do que a própria narrativa básica que ele cria. Então junto com isso a gente vai acompanhar o Mike Carey, que na verdade vai fazer o papel do leitor acompanhando a protagonista que é a porta, que teve a família dela toda assassinada e agora ela tenta descobrir quem é o assassino. E é isso que a gente vai acompanhar enquanto ela foge dos próprios assassinos que estão atrás dela. É interessante, é divertido o cenário que foi criado mais uma vez, mas eu fico com o pé atrás com a própria estrutura do roteiro, que ela acaba se tornando muito previsível. O melhor disso, o melhor de lugar nenhum, está na imaginação de como recriar as lendas dentro de uma nova concepção de realidade. Inclusive tem a besta-fera que fica embaixo da cidade de Londres e que o Richard vai ter que enfrentar. Bem, esse foi Lugar Nenhum, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não foi uma leitura tão otimista assim da série. Eu lembro de ter lido ela quando saiu pela primeira vez na revista Vertigo, lá em 2009. Não foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura ok. Como eu disse, eu já tinha visto o seriado, já tinha lido o livro. Eu já estava até cansado do Neil Gaiman por ter essa estrutura recorrente. E quando o quadrinho chegou, simplesmente replicou. Foi uma boa adaptação. Mas justamente a adaptação foi tão parecida com o original que a falta de imaginação do original atrapalha na versão em quadrinhos. Bem, vocês gostam do Neil Gaiman, gostam de Lugar Nenhum, a gente conversa nos comentários. Inclusive, me xinguem com todos esses... Esse pé atrás pra falar sobre um autor que eu gosto bastante, mas que eu sempre fico meio assim quando eu leio as coisas novas dele. Enfim, esse foi Lugar Nenhum. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem nos comentários. Me sigam no Instagram, arroba o Presta Guarde, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. E no link da Amazon também, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e o Rafael, do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, sempre tem convidados. Então, são várias recomendações que vocês podem ver no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.